Olá, eu sou o Gavrochi e venho apresentar para vocês o Dell Latitude E5400. Como você já deve saber, a Dell tem distintas áreas em seu site para produtos com foco em uso doméstico ou uso corporativo. No entanto, nada impede que você compre uma máquina destas para sua casa, configurada da forma que você quiser. Mas falando um pouco mais sobre o que faz o E5400 uma boa opção para empresas. Uma equipe de vendas, por exemplo, precisa de computadores resistentes, confiáveis e principalmente com boa autonomia e segurança de informações. Neste caso, este Note aqui é a opção mais barata dentro desse perfil. O E5400 pesa 2,5 kg e tem como configuração original um Core 2 Duo T7250. Mas você também pode levar para casa um Core 2 Duo P8400, P9600 e T9400, além do Celeron 575. Vale dizer que qualquer um destes upgrades eleva o valor deste computador em torno de R$ 1.300 a R$ 2.000. A memória RAM pode chegar até 4 GB, dependendo, é claro, do usuário e de qual utilização que ele pretende dar à sua máquina. De uma maneira geral, este computador é mais voltado para tarefas de menor exigência gráfica. Tanto que a sua interface de vídeo é uma GMA 4500MHD, que disponibiliza apenas 32 MB de memória gráfica dedicada. A tela de 14.1 polegadas também pode vir em duas configurações, em 1280x880, como este daqui, ou em uma versão muito mais refinada, de 1440x900 pixels. Um bom diferencial desta máquina é a possibilidade de instalação de placas wireless para banda larga, HSDPA e GPS. Contratando serviços de proteção de ativos móveis da Dell, você consegue, através de um único gestor de TI, controlar todas as máquinas remotamente. Este é um serviço interessante, porque mesmo tendo a proteção do leitor de digitais, caso o seu notebook seja roubado, O seu gestor de TI consegue recuperar e apagar informações importantes, de forma que todos os seus dados sigilosos sejam protegidos, mesmo que remotamente. Este Note tem trackpad e também um joystick de teclado, sendo que eles funcionam simultaneamente, em matéria de conexões, PC-Car, 4 USBs, VGA, Supervídeo, leitor de cartões e FireWire. As configurações de bateria são diversas, mas a Dell garante que, com a versão de 9 células, essa máquina consegue trabalhar ininterruptamente por até 6 horas. Confira mais informações na ficha detalhada de produto, aqui no nosso site.